E por coincidência, nestes dois casos, as vítimas correram para tentar se salvar, mas foram alcançadas pelos atiradores. Veja. Bem nesta rua, em uma esquina no bairro Pilarzinho, em Curitiba, um homem de 31 anos passava a noite com alguns amigos e outras pessoas em frente a uma distribuidora de bebidas. De repente, uma motocicleta vermelha se aproximou. Um dos ocupantes desceu e atirou no pedestre. Este homem ainda tentou correr. Chegou no final desta rua que dá acesso ao Parque Tingui, mas foi alcançado e baleado novamente. O homem morreu antes do socorro chegar. Ele morava na região. Paulo Henrique, mais conhecido como Nenê, era monitorado por tornozeleira eletrônica e tinha várias passagens pela polícia. Cerca de oito disparos alvejaram o indivíduo que entrou em óbito no local. Vasta ficha criminal com antecedentes que vem desde 2010. O caso é investigado pela divisão de homicídios e proteção à pessoa. Já em São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital, dois homens foram baleados. O dono de uma distribuidora de bebidas do bairro Ouro Fino foi ferido no braço e levado ao hospital. O principal alvo do atirador tentou escapar e correu por uma quadra. O autor foi atrás e atirou várias vezes na vítima. Ezequiel Gonçalves, de 32 anos, morreu na hora. Segundo a polícia, tudo indica que o caso tem relação com o tráfico de drogas. Presta atenção nessa história aqui.